Charles Leclerc renovou seu contrato até 2029 com a Ferrari e esse é um casamento muito perigoso para ambos os lados. Vamos comentar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Neste período de férias da categoria sempre saem muitas coisas, tivemos recentemente o vídeo falando sobre Toto Wolff e o possível esquema de troca de informações ilegais, mas também temos essas questões contratuais, questões relacionadas a dupla de pilotos, inovações, etc. E é aí que entra Charles Leclerc. Tendo como base uma matéria do Scott Mitchell, que eu vou deixar aí na descrição, vamos conversar sobre justamente a contratação do Monegasco, a manutenção dele e o porquê que é um casamento muito perigoso para ambos os lados. Leclerc foi contratado pela Ferrari, na verdade ele já fazia parte dessa academia Ferrari, por ser um dos grandes nomes, as grandes promessas que nós tínhamos há alguns anos. Ele faz uma ótima temporada na Sauber e então sobe para a Ferrari apenas no seu segundo ano num movimento incomum da equipe de Maranello. Bateu Sebastian Vettel durante a estadia na equipe, o que obviamente traz uma credencial fortíssima para o Monegasco. Depois disso passou a ter Carlos Sainz como seu companheiro de equipe e todo mundo sabe, já foi falado aqui inúmeras vezes no canal, que Leclerc é um piloto naturalmente mais rápido. O problema do Leclerc é aquela coisa que a gente fala que todo jovem tem, às vezes é um ímpeto um pouco maior, não é tão cerebral, mas ao longo da carreira espera-se que o piloto vá desenvolvendo melhor essas capacidades. Leclerc assinou um contrato de 2019 a 2024 com a Ferrari, sendo um contrato até maior do que aqueles que o Schumacher tinha com a equipe, mostrando a fé da escuderia com o jovem piloto e também a fé dele com a Ferrari, que claro, você tá falando da Ferrari, a equipe gigantesca, a maior da história, você ter um vínculo tão forte assim sempre é bom. Porém agora nós temos a notícia de uma renovação que vai assim que acabar o contrato dele em 2024 até 2029, um contrato que já não faz mais tanto sentido assim se comparado ao anterior que vai até 2024. Por que não faz sentido? Nós temos tanto o lado da Ferrari quanto do Leclerc que explicam esse cenário. Começando pelo lado da Ferrari, é uma equipe que não ganha nada desde 2008 quando foi campeã de construtores, até bateu na trave uma outra vez no campeonato de pilotos, mas não conseguiu repetir os grandes feitos e tem se mostrado muito bagunçada internamente e isso já de alguns anos. Também tem se tornado comum a troca de chefes de equipe com a desculpa de que precisa de uma renovação, de uma reformulação. Ora, se você quer uma reformulação, não tem porque a cada 3, 4 anos mudar de chefe de equipe. Isso não é bem o intuito de uma reformulação, ainda mais num esporte como a F1 em que as coisas levam tempo, bastante tempo para concretizarem. Foi assim com o Schumacher mesmo, anos até conseguir ganhar um título. A Ferrari hoje não passa mais aquela empolgação e aquela confiança, seja para o torcedor da equipe, seja para quem só gosta da F1. A Ferrari hoje tem sido muito mais motivo de piada por conta de erro nos boxes, estratégias, lambanças, os planos A, B, C, D, E, F, G, H e J e assim vai, do que propriamente por bons desempenhos na pista. Em 2022, eu falava antes da temporada começar que a Ferrari vinha com o planejamento com Mattia Binotto de entregar um excelente carro, eles tinham sacrificado a temporada anterior pra isso. E realmente, iniciaram o ano com um carro excelente. E realmente, muitos apontam como o melhor carro naquele momento. Só que a gente sabe que depois da DT39 o carro simplesmente se perdeu. Então, a temporada passada poderia ser de louros para a Ferrari, uma equipe que tava brigando de frente com a Red Bull, tinha todo um desenvolvimento de conceito pela frente e poderia ter um 2022 2022 e 2023 totalmente diferente. Só que o que nós vimos é que quando as dificuldades apareceram, a equipe mais uma vez se perdeu na sua bagunça interna e isso gerou demissão, gerou a contratação do Vassour que alguns acham competente, outros não tem muita certeza disso. E deixou mais uma pulguinha atrás da orelha de se a Ferrari realmente está no caminho certo pra poder manter um alto nível de desempenho, brigar com a Red Bull, buscar títulos, que é justamente o que Leclerc quer com a Ferrari. Falando pelo lado do Monegasco, quando ele assina o seu primeiro contrato com a Ferrari, obviamente é o sonho de todo piloto. Um contrato que vai de 19 até 24 realmente é algo sensacional e você tem a estabilidade, a garantia de estar numa grande equipe por muitos anos. Só que a Ferrari falhou em entregar a Leclerc, com exceção do primeiro semestre de 2022, um carro pra ele brigar lá em cima e fazer jus a toda sua promessa, a tudo aquilo que espera se deixar Leclerc, em 23 uma consequência direta de 22. Só que Leclerc tem uma questão importante a ser sempre discutida e os fãs da Ferrari e do Leclerc falam que eu sou hater dele, que é uma das infantilidades da internet de hoje, a crítica se torna necessariamente hater ou então porque você torce pra um ou pra outro. E não tem nada disso, torço para que Leclerc vá bem, só que ainda é um piloto que não me passa tanta confiança. É um piloto que por vezes ainda comete erros que já deveriam estar em menor escala. Isso ficou muito nítido no ano passado quando tinha carro pra brigar lá na frente, que em pelo menos três oportunidades deixou a desejar. A mais emblemática acaba sendo a da França. E o que falta pro Leclerc é justamente aquilo que foi feito em Abu Dhabi, uma tática diferente e algo diferente. É claro que ele fica também refém de uma Ferrari burra, uma Ferrari que entrega estratégias burras, uma Ferrari que entrega carros que não são tão rápidos. Mas ainda assim, o que se espera de um piloto do calibre que é a promessa Charles Leclerc, é sempre um algo a mais, coisa que por exemplo Verstappen fazia na Red Bull nos anos em que ela não tinha carro dominante. Só que Leclerc não passa a mesma confiança. E aí vem o seguinte, a tendência é a Leclerc melhorar com o tempo. É claro que também não pode demorar muito pra essa curva iniciar, mas a tendência é que ele melhore e fique mais maduro, R-. Fechar um contrato com uma equipe bagunçada como a Ferrari é o ideal pro Leclerc? Um contrato tão longo assim? Ele tá basicamente fechando as portas pra uma possibilidade de uma vaga na Mercedes quando o Hamilton sair daqui duas temporadas ou na Aston Martin Honda quando Alonso também sair daqui duas temporadas. Ele tá fechando as portas até mesmo pra uma ida pra Red Bull, já que Pérez não vai continuar depois de 24, a chance é mínima. Há quem diga, de acordo com a matéria, que existe uma cláusula de rescisão, que no caso é uma cláusula de performance, pra 2027, ou seja, o segundo ano do novo regulamento. Leclerc vai esperar tanto tempo assim? Ele tá colocando as fichas dele no regulamento de 2026? E aí se a Ferrari não apresentar um bom carro, ele sai? Seria algo tipo Alonso, que esperou pra ver como seria o regulamento ali de 2014? A Ferrari não andou bem, aí ele saiu pra McLaren? Será que é isso que o Leclerc tá pensando? Se vocês não entregarem um carro competitivo, eu não vou ficar aqui em 2027? Só que em 2027 o Leclerc já não vai ser mais um jovenzinho, é um piloto que talvez esteja vendo passar o tempo do seu auge, algo que aconteceu muito parecido com o Daniel Ricardo. Decidiu mudar de equipe, só que o Ricardo fez o inverso, né? Quando eu digo sobre o parecido, é o auge do piloto. O Ricardo no seu auge não estava na Red Bull. O Ricardo, naquele período que geralmente os pilotos estão no seu prime, tinha saído da equipe que poderia lhe dar um título. Foi pra uma Renault que nunca é confiável, depois pra uma McLaren que ele claramente não conseguiu se adaptar, e também a McLaren ainda não tinha um grande carro naquele momento. Então o Leclerc pode estar vendo passar com um contrato desses a possibilidade de ir pra uma equipe vencedora. O sonho dele é ganhar um título pela Ferrari. Mas hoje quem domina a Fórmula 1 se chama Red Bull e se chama Mercedes. Mercedes, são essas duas equipes, são as únicas vencedoras desde 2010. Você tem noção de que estamos falando que somente duas equipes venceram nos últimos 13 anos ou 14 temporadas? Você tem noção que estamos falando de um domínio absurdo em termos de performance, em que a Ferrari bateu na trave em 2010, 12, 17, 18? Mas sempre levando uma aula de desenvolvimento dos seus concorrentes, sendo bagunçada, trocando chefe de equipe. É isso que o Leclerc quer pro futuro dele? É isso que faz sentido na cabeça dele? Por que não uma cláusula de performance pra 2025? Olha, se até 2025 vocês não me entregarem um carro fantástico, um carro pra eu brigar lá na frente, então em 2026 eu saio no novo regulamento. Faria muito mais sentido, já que vários contratos vão acabar em 2024 e 2025. Eu realmente tô achando que não foi um bom negócio. É claro, pode ser que chegue ali 25, 26, 27, vocês voltem nesse vídeo aqui e falem pois é, Matheus, a Ferrari acabou enfileirando títulos. Ok, pode acontecer, seria uma grande reviravolta, mas você há de concordar comigo que a análise é feita baseada no hoje, no que a equipe apresenta hoje, na perspectiva de futuro baseado no hoje. E hoje a Ferrari não passa confiança, seja pra quem gosta de Fórmula 1, seja pro torcedor, até mesmo talvez pras pessoas lá dentro, por que não? Caso contrário não fariam tantas mudanças na equipe técnica e também na chefia da equipe. As equipes com trabalhos mais estáveis são justamente aquelas que estão dominando. Toto Wolff desde 2013, Christian Horner desde 2005. Quando é que a Ferrari vai aprender? E talvez Leclerc se arrependa amargamente dessa escolha, por mais que a gente esteja falando de Ferrari. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Te convido a entrar na Instant Gaming também pra estar adquirindo seus jogos e gift cards por um preço mais acessível com o link do canal. E também se você for comprar produtos na Amazon, entra pelo link do canal que você vai estar nos ajudando e tem alguns produtos selecionados aí embaixo na descrição também. Tipo caneca do Senna, essas coisas. Um grande abraço, valeu e falou!